Archer Hercules 13 Eternal Slim Shock contra Genesis Valtryek 6 Vortex Reboot da Hasbro Os dois Beyblades da Hasbro, aliás, vamos ver como o Hercules se sai contra o Genesis Valtryek Genesis Valtryek costuma ter um padrão de movimento bom por causa do Reboot Mas os golpes não são suficientes para penetrar a defesa do Hercules Se bem que ele quase perdeu a resistência no finalzinho, mas o Eternal salvou ele Reboot ativado, mas não com força suficiente Tentou desequilibrar o Hercules e perdeu na resistência Ó, Valtryek tá pegando pesado aí nos ataques Daqui a pouco Reboot Desequilibrou o Hercules Mesmo assim o Eternal salva muito no final, cara Reboot em ação É até interessante ver como o Archer Hercules é muito resistente, cara Chance de desequilibrar o Hercules Mas não foi o suficiente porque o pratinho do Eternal é muito largo para isso Valtryek tentando acertar os ataques e não está conseguindo Agora a gente espera pelo Reboot Que, claro, não foi o suficiente Esse grande foi até um pouco melhor que o anterior Mesmo assim o Eternal está salvando muito, cara Da hora, Valtryek teve um bom padrão de ataque aí Tanto que o Hercules perdeu bastante resistência Mais uma vez, Hercules está com tudo, hein? É, mais uma vez não vai dar para o Valtryek Dá para ver que o padrão de movimento vai ser o mesmo das outras batalhas E o Hercules sempre resistindo muito Interessante, muito interessante Ok É isso aí, Bladers 10 rounds Já dá para a gente ver muito bem os padrões de movimento do Hercules e do Valtryek Dá para ver como são as performances Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um gostei aí E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho